Meu nome é Margarete Rose Pangoni Gomes, tenho 63 anos e eu sou do lar. Visualizando o Instagram, eu vi a propaganda da OralSync, me interessou a avaliação, eu tava com problema de periodontia, perdendo os dentes em casa, eu não conseguia me alimentar, sentia dores no rosto, então eu tenho que procurar um médico que me dê confiança para fazer um tratamento. E foi aí que, graças a Deus, eu encontrei OralSync. Pra comer, não conseguia mastigar porque os dentes eram todos moles, parecia dente de bebê, dente de leite, eu tirava em casa, sabe? Então eu, pra na hora de mastigar, era engolir, não conseguia mastigar. Fora o mau hálito e pra sorrir, eu não sorria. Era sorriso de Mona Lisa mesmo, assim. Então eu não conseguia abrir aquela risada, aquele mostrar os dentes, que dente eu não tinha, né? Os poucos que eu tinha era muito feio. Minha boca tava ficando horrorosa, parecia uma bruxa. Cheguei aqui, primeiramente eu liguei, né? Aí eu agendei e aí a moça falou, você vem, se não me engano, num sábado. Mas aí caiu a ficha. Falei assim, ai Margarete, como você é boa, você não tem dinheiro. Como que você vai fazer um negócio particular assim, pago, se você não tem dinheiro? Aí eu liguei pra moça de novo e desmarquei. A moça foi insistente comigo, não senhora, a senhora vem aqui fazer avaliação sem compromisso que nós queremos cuidar da senhora. Aí eu falei assim, não me fala não. Ela marcou de novo, eu vim, fiz o raio-x, me deram avaliação. Eu falei assim, e agora? Como é que eu faço pra pagar? Aí meu caso era grave, porque era periodontia. Se eu demorasse mais um pouquinho, comecei a pegar meu rosto aqui todo, porque os dentes já tava solto. Se entende? Os dentes todos estavam soltos. Eu falei assim, meu senhor. Aí eles me ajudaram de um jeito que eu consegui pagar meu tratamento. Fiz minha operação com sucesso. hoje eu tenho a prótese embaixo fixa e a de cima móvel, porque que foi indicado pro meu caso. Não senti dor nenhuma. A partir do momento que eu cheguei na oral, eu não senti dor nenhuma. Eu como, eu mastigo e o mais importante, eu sorrio, né? Esse é o meu resultado. Eu era Monalisa antigamente, hoje eu tô com sorriso de rainha. Tô feliz da vida. Não é dentista, não é médico e não é paciente aqui. Aqui a gente, a partir do momento que eu entro aqui, parece que eu tô entrando numa família, assim. Tô fazendo parte de uma família. Isso quer ver seu bem-estar mesmo. E recomendo pra quem tem problema dentário, vim pra oral sim. Eu tô feliz da vida. Pra todo lugar que eu vou, tô indicando. Pra todo mundo, é só oral sim. Acho que esse nome sim já é sinônimo de sorriso, né? Sim. Hoje, se eu tenho qualidade de vida, é graças ao oral sim. É show de bola, oral sim. Eu indico pra qualquer um. O sorriso pra mim é a chave da alma. Então, se a pessoa não sorrir, ela é uma pessoa triste, não tem luz. Então, eu acho que agora eu tô bem iluminada e tô mostrando a minha luz que vem dar oral sim pra todo mundo.